Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Uma Cigana, Cigana Rita, terapeuta holística. Hoje eu trouxe pra vocês uma simpatia para dinheiro inesperado, urgente, pessoal. Quem está precisando de dinheiro inesperado, você está precisando, então venha para o canal aqui. Ó, nós vamos pegar uma nota de qualquer valor, uma nota de dinheiro, porque é a energia do dinheiro. Uma chave, qualquer chave pode ser usada, e um alho. Alho com casca? Alho com casca. Pode ser alho roxo, alho que você tiver em casa. O que nós vamos fazer? Essa simpatia é muito simples. Eu vou até fazendo um incenso, porque ela é muito simples. E a gente ir atrás. Olha, essa simpatia tem resultados incríveis. Tem que mentalizar. Mentalize dinheiro chegando. Quando estiver fazendo sua simpatia, mentalizando positivo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Se você crê, coloca aí. Dinheiro chegando na minha vida. Deixe o seu like aí como gratidão. Então, se você crê, escreva aí nos comentários. Eu ativo dinheiro chegando na minha vida. Eu ativo dinheiro inesperado. Tem que mentalizar, pessoal. E fazer com fé. Vamos lá. Aí nós vamos fazer o quê? A chave, ela abre caminhos. Nós vamos espetar a chave no cravo. Opa, no cravo. Na canela, desculpa. Na canela, no alho. Eu tô com a canela e o cravo na cabeça. Hoje eu tô bem... A chave vai ser espetada no alho. Assim, cravada. Mentalize dinheiro chegando, dinheiro chegando, dinheiro chegando. E já vamos... Aí você vai enrolar, ó. Anota. E a chave no dinheiro. Vai deixar guardada pelo menos uns sete dias. Quando chegar os sete dias, você vai receber aquele dinheiro inesperado. Não é uma quantia enorme, né, pessoal? Vai... Ah, falou que vai receber uma quantia enorme lá, um milhão. Não. Pera aí, pessoal. É o dinheiro que você está necessitando nesse momento. Dinheiro inesperado vem 20 reais. Pode ser 50, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 100 reais, pode ser 200, 300. Tem que crer e fazer a simpatia com fé. É dinheiro inesperado, urgente. Aí vocês, depois que chegar o dinheiro inesperado, guardem a chave dentro da sua carteira. O alho pode descartar na natureza. E anota. Vocês podem gastar no mercado. Podem doá-la. Tá bom, pessoal? Deixa o seu joinha, então, como gratidão. Se inscrevam no canal, comentem. Porque esse canal é por vocês. Para o desenvolvimento financeiro de vocês. Que a gente vai trazer mais simpatias e novidades para o canal. Opichá, meu povo cigano. Gratidão, universo. E ficamos por aqui. Tenha uma boa noite. Aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio. Muito frio. E agora tem um vento, né? Quase de 3 quilômetros. Aí por hora tá até choviscando. Mas tá muito frio, pessoal. Mas que fique assim, né? E pare de chover. Para que possam escoar aí essas águas. Cessar essas águas aí. O pessoal da gente, né? Que está desabrigado. Continuamos com orações. A gente tem um grupo de orações. Vou deixar meu telefone aí. Na descrição do vídeo. Que a gente vai aplicar Reiki gratuito. Fazemos orações pelas pessoas. Aí quem quiser, entra em contato. Que eu adiciono no grupo. Fazemos rituais, adoçamentos. Consulta particulares com barô. Ó, com o tarô. E o baralho cigano. Consulta as particulares. Aí eu vou deixar meu link na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Gratidão. E tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau.